É isso aí galera, fui convidado aqui para o Cruzando Canyon, hein? Caramba, eu tô largando em último, velho. Mas tem uma galera junto. Olha só. Carro pra caramba. Tô largando em último. Vamos ver a colocação que vai chegar. Não chegando em último, já tô feliz. Foi dada a largada. Eita, fel. Os caras já ficaram aqui. Ó, dois já não quiseram jogar já, hein? Eu tô em décimo. Vambora. Aí, ó, não sabe fazer curva, brother? Fica pra trás. Você e seu amigo também. De décimo, já fui pra quinta. Vambora. Peguei o turbão. Primeiro jump ali na frente, ó. Caraca, muito louco, velho. Olha só. Show de bola. Essa é uma das coisas que eu mais gosto. Vamos para a direita e na segunda eu vou pelo outro lado. Caraca, o cara jumpiou ali, semistro, velho. Ó, eu tô em terceiro já. De último pra terceiro, hein, cara. Garantindo pódio. Boa, aqui tem que tirar o pé do acelerador, velho. Não adianta, não. Achar que... Opa, quase que eu voei ali. Achar que é o AIS da pilotagem. Se não tirar o pé, morre e já era. Ó, eu tô em terceirão, hein. Nada mal pra quem largou em décimo. Tá bom, vou parar de ficar tirando onda. Eu ainda sou muito ruim, cara. Tem que melhorar muito. Mas é treinando que você aprende, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Turbo. Turbo jump. Beleza. Opa, não bati na pedra não, não bati não. Não bati. Aí, ó, já sou o segundo. O cara deu mole. Tem que saber a hora de virar e a hora de frear. Quando você cai assim, o carro tá virado, não tenta ir acelerando, porque ele vai derrapar, galera. Isso aqui é certeza. Ih, eu sou o primeiro, velho. Que viagem. Ó lá. Os caras tão todos correndo atrás de prejuízo agora, hein. Ih, ih, ih. Quase que eu vou também. Ó, o segundo tá aqui na cola, bicho. Caramba, de 12, hein. Pra primeiro. Gostei. Toneuzão bolado. Cara, quando tem alguém do teu lado aqui, se o cara te faz bater aqui, é caixão e vela preta, velho. Você tem que tentar entrar nesse túnel sozinho. Bom, então, se você estiver atrás, você consegue fazer o cara rodar. Olha essa vista, velho. Que loucura. Será que eu pego aqui? Peguei. Ainda peguei o tubo. Ó, o camarada ali. Ainda bem que ele não tentou me virar. Já bati o recorde de volta, o recorde pessoal, né. De volta mais rápida. Segundão. Ah, bom. Segunda volta de dois, né. Mas eu tô em primeiro ainda. Deixando a galera pra trás, hein. É, mano. Tô gostando dessa pista. Nossa, achei que ia cair fora. Durante o pulo, você não sabe, né. Ó, agora eu vou pela esquerda. Daquela vez eu fui pela direita. Vamos jumpar aqui. Foi. Beleza. Vim aqui com o Proto é ruim. Uma vez eu corri aqui com o Proto. Como ele corre demais, o Proto X80, ele passou do jump, caiu na pista, mas ele tava com uma inércia tão cabulosa que o carro foi embora. Não ficou. Então, assim, eu não recomendo fazer com o Proto. Recomendo fazer com o Osiris, com, enfim, com o Zentorno. São carros bons T20, excelente também. Só que eu acho que em relação ao T20, o Zentorno derrapa menos. Essa é a minha opinião. Por isso que eu corro direto com o Zentorno. Mas eu tenho o T20 tunado também e tal. O Osiris eu ainda não tenho. Eu tô juntando grana pra comprar o escritório lá pra fazer os vídeos da gangue aqui pra vocês, galera. Em breve eu vou estar trazendo aí. Você não pede por esperar. Esse canal vai ficar muito legal, galera. É porque o nosso canal ainda é pequeno. Ele vai crescer bastante com a ajuda de vocês, se Deus quiser. E vamos que vamos. Ó, já tô. Opa. Não posso dar uma olha aqui. O segundo tá ali na cola. Acabou de fazer a curva. Se eu der mole aqui, eu perco o feio. Vamos lá, hein. Estamos chegando. Estamos chegando no final. E o segundo na cola. Terminou esse túnel. É o último jump. Será que dá pra chegar em primeiro? Se eu não der mole, eu chego, galera. Último jump. Olha isso, galera. Que loucura. Que vista muito louco. Eu nem vou arriscar pegar o turbo, não. Eu vou direto. Ih, ih, ih. Primeiro. Ó o décimo aí. Ih, o bicho já tá brincando já. Correndo na... No meio do cenário. Nossa, maluco. Vai quebrar teu carro, hein. Vai quebrar esse carro aí, bicho. Bonito até o carro dele, hein. É um dos carros novos também, viu, galera. Esse daí. Eu não comprei ainda nenhum dos carros novos. Porque... Bom, primeiro porque a minha prioridade é comprar o escritório. E depois porque esses carros são ruins, né. Tirando o Proto, o X80, pra mim, esses novos, nenhum vale muito a pena você comprar, não. Aí o cara levando a gente pra fazer um tour aí. Ih, alguém caiu. Ó, três segundos. O número nove aí tá parado aí. E, galera, a gente vai finalizando mais um vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês por terem assistido. Se você tá curtindo a nossa série de GTA V no Online, se inscreve aí no nosso canal. São vídeos novos todos os dias. Inclusive de GTA, mas de outros jogos também. Galera, a gente tem mais de 3 mil vídeos e mais de 20 playlists diferentes aí de vários outros jogos. E dá uma olhada aí se vocês curtirem. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!